Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. O Novo Banco foi criado no dia 3 de agosto, após um processo de resolução que dividiu o antigo BES, alegadamente, num banco bom e num banco mau. Nesse dia foram injetados 4.900 milhões de euros de capital no Novo Banco. Foi-nos dito que o Novo Banco estava limpo, seria rentável e a venda seria um processo rápido e lucrativo para o Estado. Logo a seguir, aumentou-se ainda mais o capital do Novo Banco em 800 milhões de euros com a transferência do empréstimo da Oak Finance do Novo Banco para o antigo BES. Um novo aumento de capital, aparentemente, a capitalização inicial, ao contrário do que dizia PSD e CDS, não era suficiente. E não era suficiente porquê? Porque o Banco de Portugal pediu mais capital ao Governo PSD e CDS e o Governo PSD e CDS recusou. E porquê que o fez? Porque não poderia tolerar um déficit em 2014 superior aos 7.4 que acabou. E, portanto, por razões políticas, subcapitalizaram o Banco, fragilizando o Banco e deixando encargos para o futuro. Depois desse aumento de capital de 800 milhões de euros, veio um novo aumento de capital no final de 2015, com graves custos para a estabilidade financeira do país. No final de 2015, o Banco de Portugal transferiu 2 mil milhões de euros de obrigações sêneres do Novo Banco para o antigo BES. E, com isto, violando a regra de pari-passo, ou seja, o tratamento igualitário de investidores, expôs o país a gravíssimos riscos financeiros, o que fez subir a dívida pública. Basta olhar os juros da dívida pública, basta olhar para o que aconteceu aos juros da dívida pública em janeiro, imediatamente a seguir esta transferência de obrigações, para confirmar isto mesmo. Ao fim de dois anos, depois de PSD e CDS nos terem garantido que estávamos perante um banco sólido, rentável e que permitiria uma venda expedita, mais de 6 mil e 900 milhões de euros de capital depois, eis que o processo de venda do Novo Banco é um processo difícil. Durante este processo, o PCP e o Bloco vêm propor a nacionalização do Novo Banco, não como proposta de recurso, mas sim como alternativa ao processo negocial. O Partido Socialista não acompanha o Bloco de Esquerda e o PCP nessa proposta e passo a explicar porquê. Entendemos que deixar o processo negocial decorrer até ao final é aquilo que melhor protege o interesse do Estado, o interesse patrimonial do Estado e o interesse dos contribuintes. E porquê? Porque é, aliás, a única possibilidade, se for essa a escolha, de nacionalizar o banco se tudo falhar. Este é um banco de transição e as regras europeias ditam que um banco de transição é para ser vendido. O Partido Socialista, ao contrário do PSD e do CDS, não encara a nacionalização como um mal absoluto. Encara-o como uma situação, uma solução de recurso, caso a negociação falhe. E é a melhor maneira de garantir a viabilidade da nacionalização, se essa for a opção, deixar exatamente finalizar este processo e perceber que a nacionalização se torna numa opção porque a venda não é possível. E o Partido Socialista quer deixar todas as opções em aberto exatamente porque entende que essa é a melhor maneira de defender os interesses dos contribuintes. Não temos nenhuma posição de princípio contra a nacionalização e não temos nenhuma posição de princípio contra a venda. Esperamos que a venda permita perceber quais são as reais propostas e depois, aí sim, tomar uma decisão. Esta é, na nossa opinião, a única maneira de defender os interesses dos Estados e os interesses dos contribuintes. Muito obrigado.